Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Semana que vem estaremos aqui entrando no centésimo dia do nosso governo. Hoje nós temos, cada ministro tem sua meta a ser atingida. Pelo que eu vi até agora, ministro Heleno, ministro Moro, 95% da meta vai ser atingida. O 5% restante, parcialmente atingida, estamos lutando para ver se a gente cumpre 100% da meta. Vou adiantar um item aqui que é de conhecimento a todos vocês. O 13º, o Bolsa Família, será anunciado na semana que vem. Para atingir diretamente os mais necessitados. Do onde virá o recurso? Do combate à fraude. Que existe e muita fraude. Olá, o Detran lança amanhã a nova carteira de identidade. Além do CPF e do número do PIS ou PASEP, a nova identidade poderá ter número de integração social, NIS, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de habilitação e certificado militar. Para acrescentar esses dados, será necessário apresentar originais ou cópias autenticadas dos documentos. Outra novidade é a inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, do nome social com validade em todo o país e de ícones para pessoas com deficiência. A primeira via continuará de graça e as identidades antigas continuam valendo. Mas quem pedir o novo modelo terá que pagar a taxa de emissão da segunda via, no valor de R$ 38,58. Bom dia a você e a todos. Esse tiroteio aconteceu por volta das 13h30 da manhã, depois que os bandidos tentaram assaltar com explosivos, uma agência do Banco do Brasil que fica bem ao lado de uma delegacia em Guararema, a 80 quilômetros aqui de São Paulo. Segundo informações da polícia, o bando já era investigado, estava sendo monitorado. Assim, o grupo de cerca de 25 pessoas foi surpreendido por policiais da Rota, do GAT e do COI, grupos de elite da polícia. Eles estavam em cinco carros blindados. Na fuga, um dos criminosos invadiu um condomínio e fez uma família refém, mas acabou morto pela polícia. Outros nove também morreram em troca de tiros com policiais militares. O restante do bando conseguiu fugir. A agência do Banco do Brasil, Marcelo, ficou destruída, mas segundo as investigações, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. A agência do Banco do Brasil, Marcelo, ficou destruída,